Confesso, porém, minha culpa. Sinto profundo lamento do que fiz. Salmo 38, 18. Meditação para a noite com Israel Belo de Azevedo. Para dormir em paz. Podemos dormir em paz. Podemos descansar limpos. Antes que nossos olhos se fechem nos mergulhem na noite, devemos repassar nossos pensamentos, nossos comportamentos, pedindo a Deus que nos avise dos nossos erros. Dissemos coisas que não devíamos. Imaginamos situações indignas. Tivemos desejos impuros. Fizemos coisas das quais nos arrependemos. Podemos. Aliás, quem diz que não se arrepende de nada é porque não olhou com coragem para sua própria vida e não pediu a Deus que iluminasse cada momento do seu coração. Podemos remoer nossos pecados e dormir sujos. Podemos confessar nossas falhas e dormir limpos. Nesta hora tão íntima, devemos pedir a Deus que nos perdoe e nos dê os recursos para que amanhã não nutramos os mesmos desejos que dizemos agora não querer ter e não repitamos os mesmos pecados dos quais queremos agora nos afastar. Precisamos orar assim. Senhor, agora quando posso com calma sentir o que senti e ver o que fiz, noto coisas grandes que realizei, mas percebo aquelas nas quais me apequenei. Peço o teu perdão. Obrigado, Senhor. Peço também que me fortaleças para que amanhã possa fazer uma oração apenas para agradecer o que fizeste em mim. Então, eu agora lhe digo que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante sobre você o rosto dele e te dê a paz.